Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o movimento de mais uma letrinha. Vem comigo! E a letra de hoje é a letra N. E esse é o movimento para escrever a letra N. Com a letra N, nós podemos escrever navio, navio, nariz, nariz, nuvem, nuvem. E aí, galerinha, vocês gostaram de fazer essa letrinha? Conseguiram fazer o movimento certinho? Ai, parabéns! Isso mesmo! A Prolele preparou uma atividade super legal. Então, peça para algum responsável baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!